Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Cici Tapaué, vou fazer o vídeo mais ofertas da hora, Tapaué, semana 44, rodeado de preto e branco, deve ser porque o Atlético tá ganhando, não, 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 fica bem, fica bem, fica bem, meu marido é cruzeirense, tá bom, atlético também, que em casa é cruzeiro e atlético pra não dar problema, se for fluminense também, vamos falar do que interessa, ofertas da hora, Tapaué, linha preta e branca, e isso, essenciais, kit preto e branco, arroz, olha aqui, gente, olha aqui, arroz 5 quilos plus, presta atenção, tem o sal e tem o de brinde, o potinho, orégano, gente, gente, R$119,90, ó, chegou também, gente, quem tá aí fazendo a coleção, fala oi, não, escreve aqui nos comentários, aproveita e dê um like, se inscreva neste canal, super instantânea, Slim Feijão, ela é de 1 quilo de feijão, R$59,90, ela é grandinha, tá, gente, ela cabe, olha, cabe 2 pacotes de feijão, contato a 1 quilo aqui, mas eu tive aqui na minha pronta entrega, ela é bem grandinha, muito linda, muito fofa, olha aqui embaixo, gente, não falei que é a semana preta e branco, olha aqui, Tupper, caixa, açúcar preta e branca, R$5,79,90, o preço super bacana, Tapaué, que a gente manda pedido, essa é a última semana do vitrine 11, gente, já tô quase começando a falar 12 já, última semana do vitrine 11, olha isso, tem mais, tem modular, esse modular quadrado, plus 1,2 litro, R$64,90, modular, a tampa, gente, fofa, né, não sei ainda, sem policarbonato, vamos ver, depois eu falo pra vocês aqui, R$64,90, apareceu também, essa estante Egg, é a tigelinha, R$16,90, é uma só, tá, apareceu também esse modular líquido, 200 ml, R$29,90, olha que fofo, gente, modular líquido, essa tampa aí, se você tiver um modular maior, você pode usar também, é, você vai fazendo assim, é brincadeira, usa a tampa aqui, usa a tampa lá, olha que bonito, esse porta utensílios, preto e branco, isso, não assusta não, minha filha, R$49,90, porta utensílios, vai ficar a cozinha toda preta e branca, é do São Atlético, não tem problema não, o importante, minha filha, é que é chique, é chique, preto e branco, tá, podia ser azul e branco também, meu marido ia gostar, preto e branco eu acho lindo, eu tenho aqui em casa, a linha Bristrô, não tem nada a ver, aí, colorida, Flamengo, Grêmio, é tudo mais aí, tá bom, bom brincar, porque é bom demais, olha que lindo, gente, essa bandeja oriental, R$46,90, gente, essa bandeja é tão, nossa, que delícia, de manhã eu comeria isso tudo aqui, é, meu site acabou de ser atualizado, eu tô fazendo vídeo pra vocês, a tampa, essa tampa, sim, da tigela qualitê, essa tampa, ela é de 10, da tigela qualitê, 10 litros, né, gente, R$32,90, tá vendo? Não deixa o seu marido esquentar a churrasqueira com tampa, olha o preço dela, R$32,90, quando você vem pegando uma tampa, você corre e fala, por favor, meu amigo, meu amado, não faça isso, isso é tapaué, é, balioso, é balioso, é isso aí, ó, Floresta, Paradise, R$525,00, R$24,90, eu sou doido de brigar com meu marido, ele é o patriarca da minha casa, uai, 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 olha isso, eu falei do modular? Isso, o modular, o modular redondo, 1,1 litro, R$39,90, você pode comprar esse modular com modular aqui embaixo, pegar essa tampinha e colocar, isso, vai fazer um joguinho, gente, é, uai, tudo bem que tem cores diferentes, e daí? É tapaué, pode usar sem dó, né, e usar do jeito que foi feito, fabricação. Tigela clear, tigela clear, linda, em policarbonato, linda essa tigela, podia vir um PDA, tapaué, manda um PDA pra nós, das tigelas clear, ó, minha filha, faz a gente ficar feliz pra caramba, esse, essa tigela clear, já falei, ela é de quantos ml? 410 ml, R$42,90, pensou, gente, vamos fazer aí, ou vamos falar, PDA de tigelas clear, eu não lembro nunca na minha vida ter tido um PDA de tigelas clear, não, vocês lembram? Olha, de verdade, eu não me lembro, PDA de tigelas clear, não lembro não, quem dera, eu não me lembro, ah, faz pra nós, se já fez, faz de novo, tampa super instantânea, slim, a tampa 4,2 litros, é R$17,90, vai deixar o marido usar a tampa pra banar churrasqueiro pra você ver, boba. Aí, ó, jeitosinho neve, 400 ml, R$27,90, gente, na lojinha da Cicina Shopee, tem também, tá, tem muitos produtos, a descrição do link da Shopee tá aqui, na descrição desse vídeo, vai na descrição, vê lá o site, acho que vou colocar no comentário, fixar no comentário, lojinha da Shopee, isso, lojinha não, gente, loja, porque tudo lá é tapaué, alta qualidade, é loja da Cicina Shopee. Forma de gelo lá tem também, 14 cubos, R$41,90, ainda tem a tampa aí, modular, oval dispenser, R$11,90. Olha, de verdade, eu não sei porquê, não tem restrição nenhuma, compra quem quer, porque que eles estão colocando nas ofertas da hora, realmente, não entendi as tampas, se temos acessórios. É, podia colocar, é, é diferente, né, porque quando o cliente quer, deve ser que tá mostrando que tem, realmente. Essas tampas, às vezes, faltam, né, eu não sou muito de comprar acessórios, só tampa aí, é que a tampa, essas coisas eu compro. Vamos lá, olha de novo ainda o Turbo Chef Super Sonic, cinco vezes mais. Ele é de, a base dele, 300 ml, ele é R$189,90, tá? Turbo Chef Super Sonic, apareceu linha preta e branca, tupper caixa, erva mate, 900 gramas, R$55,90, e da mesma forma linda, bistrô, eu sou apaixonada com bistrô mesmo, gente, vai vir novidades bistrô, hein, que que é isso, hein? Tupper caixa, linha bistrô, erva mate, 900 gramas de erva mate, R$55,90, é o tamanho da de feijão tradicional aí que a gente tá acostumado. Aqui a espátula também, R$23,90, gente, tem essa linda jarra micro plus em policarbonato, R$82,90, linda jarra micro plus. E a tigela visual, 1,5 litros, R$44,90, muito bonito nesse rosa, né? Esse rosa, não é quartzo? Parece, né? Aqui temos, olha, gente, a Tupper Slim, Tupper Slim 2 litros, produto excelente, quem não tem, compra, gente. Barato, R$59,90, muito barato, na oferta da hora dessa semana. E os queridinhos da Tapawear são produtos que estão no vitrine, lembrando que essa semana é a última semana do vitrine, 11, última. Então esses produtos aqui, queridinhos, vão acabar semana que vem, vão ser outros do vitrine 12, tá bom? Então foram essas, por enquanto, mais ofertas da hora nessa ótima semana que estamos iniciando agora. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, dê um like, aperte o sininho e fique na graça de Deus. Muito obrigada, viu? Por vocês virem aqui. Novidades Tapawear, preto e branco, isso. Fique na graça de Deus, gente. Um beijo e tchau.